Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, você treinador, você professor, você que trabalha com futsal, você que acompanha essa modalidade dia a dia, que gosta de aprender sempre um pouquinho mais. Sou o professor Amorim Adolfo Cardoso Amorim, sou professor docente da Universidade Estadual de Maringá. Como vocês estão? Tudo certinho? Hoje, terça-feira, 19 horas, estou eu aqui mais uma vez para gravar uma live, sempre com o objetivo, com o intuito de passar um conteúdo novo e que seja bastante interessante para que você possa aplicar nas suas equipes. E hoje eu vou falar sobre um conteúdo que vai fugir um pouquinho das táticas ofensivas, táticas defensivas, das técnicas de jogo do futsal, além de outros assuntos que eu já venho gravando para vocês ao longo desses meses. Nós estamos já entrando no nono mês de gravação das lives, eu estou muito contente com a participação de vocês. Mas para que isso possa continuar, para essas gravações poderem continuar, vou pedir a você você, dá o seu like aí, deixa o seu like, compartilhe, divulgue o canal para os seus amigos e não deixe de se inscrever. Quanto mais pessoas inscritas no canal, mais motivação o professor Amorim vai ter para escolher os conteúdos a dedo para passar para vocês. Inclusive, muitos dos conteúdos são perguntas, são sugestões que vocês deixam no Instagram, as pessoas que me seguem pelo Instagram, no grupo de Facebook, de futsal do Facebook, ou até nos próprios comentários aqui no meu canal de futsal do YouTube. Tá certo, pessoal? Hoje eu vou falar sobre uma figura super importante no contexto de uma equipe de rendimento, que é o nosso capitão. Qual o critério, ou quais os critérios que você utiliza para escolher o seu capitão? Isso tem que ser muito bem pensado, muito bem avaliado, porque o capitão, na minha maneira de entender, é aquele jogador, é aquele atleta que vai te representar, você treinador, durante o jogo de futsal. aonde nós, que somos treinadores, ficamos ali à beira da quadra, passando informações, orientações, mas lá dentro é super importante termos uma pessoa que compactue com as nossas ideias. E dentro das suas características, que possa realmente representar a equipe frente à arbitragem, frente ao nosso adversário. Esse capitão pode estar dentro ou fora do jogo, ele pode estar no banco de reservas, como a regra permite. O capitão não é somente aquele que vai tirar o paroim, para ali o cara ou coroa, para definir qual lado da quadra que ele vai começar, se sai com a bola ou não. Ele tem, obviamente, funções muito importantes, e não somente no jogo. Vamos deixar bem claro. no dia a dia, nos treinamentos, nas viagens, eu, pelo menos, penso dessa maneira. Um capitão bem escolhido pode ajudar em muito o desempenho de uma equipe. E vamos deixar bem claro também, você pode ter dentro da sua equipe, perfil de um, dois, três capitães. Pessoas que têm essa noção de liderança, que é um dos assuntos que eu vou falar com vocês hoje. Isso não tem problema nenhum. Algumas equipes até revezam os jogos. Num jogo, um capitão, no outro jogo, outro capitão. Eu, particularmente, não gosto muito, mas isso é possível. Você pode valorizar os atletas da sua equipe que têm esse poder de liderança. Está legal, gente? Então, prestem bem atenção. Vou dar algumas sugestões, é claro, do que eu observo e os critérios que eu gosto de observar para escolher o meu capitão. Eu vou mostrar aqui, então, para vocês. Só um segundinho que eu vou abrir o slide. Para vocês poderem observar o meu raciocínio de pensamento. Isso. Vou abrir um pouquinho aqui a minha tela, a minha imagem. Ok? Tudo certo aí, né? Muito bem, gente. Está lá o nosso capitão. Usando a sua abraçadeira de cores variadas, diferente da cor do uniforme, para que ele realmente fique bem destacado. Para que os nossos árbitros saibam quem é o nosso capitão. Para que o nosso adversário saiba quem é o nosso capitão. E dentro das principais características, eu separei três. E eu vou explicar o porquê e vou fazer mais alguns comentários. Bom, a liderança. O capitão tem que ter o dom de liderar. E tem várias maneiras de liderar. Não sinceramente tem que ser uma pessoa que fala o tempo inteiro, que fica gritando, que fica... Não. A liderança, às vezes, é pela própria postura, pela própria forma de lidar com as pessoas, de se comportar durante os treinamentos, durante os jogos. Toda essa análise geral, para que você defina o seu capitão. É certo? E dentro da liderança, eu vou falar sobre experiência e o respeito. Por exemplo, eu acho que o capitão de uma equipe, ele tem que ter uma boa experiência ao longo da sua carreira. Não significa que tem que ser o jogador mais velho, o veterano da equipe. Não. Mas eu acho que também ser o mais jovem, aquele garoto de 20 anos que você está puxando para a categoria adulta, já está trabalhando, ou aquele de 17 anos que você está puxando para a categoria sub-20. Os mais jovens, que têm muito talento, muita qualidade, mas estão iniciando essa transição das categorias. Então, eu acho que o nosso capitão ter experiência prática é muito importante. Isso vai ajudar muito na postura que ele vai ter frente aos nossos atletas e frente ao adversário, frente a todos os problemas que acontecem no jogo. O respeito. Eu tenho, assim, como aprendizado de vida, que para que as pessoas possam me respeitar, isso, os meus alunos, os meus atletas, eu tenho que dar o respeito também. A partir do momento que eu trato o meu atleta, trato o meu aluno com falta de respeito, com arrogância, com prepotência, com grosseria, e outras coisas mais, eu dou o mesmo direito que ele faça isso comigo. Então, a melhor maneira de você conseguir o respeito dos seus atletas, da sua equipe, é você dando o respeito. Vai cobrar, vai exigir, mas sempre com respeito, sempre com muita educação, e você vai realmente ter muito sucesso sendo dessa maneira. Para ter certeza que os atletas vão entender e vão corresponder às suas tarefas e nas suas broncas e nas suas orientações que são necessárias, ok? Bom, equilíbrio emocional, super importante para um líder, para um capitão de equipe. E eu destaco aqui a tranquilidade e a motivação. Ele ser um motivador. Tranquilidade não confunda com calma, gente. Não é ser passivo, não é ser aquele cara quietão também. A tranquilidade nos principais momentos de tensão e de nervosismo de um jogo. Ou até de um treino, quando acontece alguma confusão, algum foco de confusão que esteja acontecendo dentro de um grupo, com alguns jogadores, que é normal que isso aconteça. Agora, no jogo, a forma dele abordar o árbitro, dele argumentar, dele reclamar de uma falta, de uma situação qualquer, eu penso dessa maneira. O jogo está muito tenso, está muito nervoso. quem, nesse momento, tem que estar tranquilo, tem que estar realmente focado para poder orientar e organizar a sua equipe? O treinador, o técnico e o capitão. São as duas pessoas, na minha maneira de pensar, que conduzem uma equipe, que conseguem gerenciar uma equipe, no momento do jogo. Tem os momentos mais difíceis. E até no momento também de muita euforia. Então, olha, equilíbrio é a palavra. Tem que ter equilíbrio. Nem muita euforia quando ganha, nem muita tristeza quando perde. Na hora do nervosismo, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. alguém tem que parar para pensar, para organizar a equipe, taticamente, para ter que organizar os nervos. Está muito nervoso, está muito tenso. Em cima disso, com equilíbrio emocional, vai poder tomar as decisões corretas. Não é fácil. Não é fácil. Mas é uma das características do meu capitão, que eu procuro escolher. Que eu procuro definir. Está certo? E o motivador. Tem que ser sempre um cara de alto astral, que está sempre motivando. Sempre levantando a moral dos jogadores, juntamente com o treinador. Deixando os problemas de lado. Não ficar focando nos problemas. Muito pelo contrário. Tem que achar soluções. E você estar uma pessoa, poxa, motivante do lado, que está sempre ali, buscando resolver os problemas ao seu lado. Pô, esse é o cara legal. Esse é o cara que eu quero do meu lado. Quero trocar uma opinião. Quero ouvir um conselho de repente. Não tem nada a ver isso. Não pode ter aquela arrogância de não querer ouvir a opinião. Às vezes, o teu capitão vai te falar coisas importantes da tua equipe. O teu auxiliar também, é claro. Tua comissão técnica. Mas o capitão está ali dentro. Ele está vivendo realmente o problema. E ele pode te ajudar bastante. Está certo? E, por último, a postura profissional. Dentro da postura profissional, eu destaco a atitude e a disciplina, gente. Olha, não adianta nada o meu capitão ser um jogador muito habilidoso, ser o artilheiro da equipe. Que são, às vezes, características que você pode gostar para ter o seu capitão. Ter o número 10, aquele jogador habilidoso, que dá show, que vai para cima. Será que esse é o perfil correto do capitão? Às vezes, sim. Às vezes, não. O jogador, o artilheiro do time é o principal motivo para ser o capitão? Às vezes, não. Está bem. Então, você tem que conhecer os seus atletas individualmente, observar bem, para que você possa definir essa pessoa tão importante numa equipe de futsal competitiva. Aliás, não é só no futsal, em todas as modalidades coletivas e esportivas. Todas as equipes têm o seu capitão. Então, tem que ter atitude. Tem a hora que ele tem que tomar atitude, tem que tomar a frente, tem que chamar os seus companheiros, tem que levantar o astral, a moral, vem a motivação de novo. Então, tem que partir dele essas atitudes, né? E a mesma coisa é disciplina. Não dá para ser o capitão de uma equipe um atleta indisciplinado. Por melhor que ele seja. Pode ser o craque da sua equipe. Mas se ele não tem disciplina, quando eu falo disciplina, pessoal, é disciplina de horário para treinar, é disciplina de alimentação, disciplina de dormir, na hora da viagem. O atleta profissional, ele tem que ter esses compromissos com ele e com a sua equipe. Ele vai ser o exemplo para os demais jogadores, principalmente para os novos. Por isso que tem que ser um atleta experimente. Então, a disciplina, para mim, é fundamental. é fundamental. Então, às vezes, eu tenho um jogador que é o artilheiro, mas ele não tem essas outras características. Às vezes, o meu capitão não é o mais habilidoso. Não é o que faz gol. Faz poucos gols. Mas ele tem uma gestão de grupo, ele tem uma habilidade para tratar as pessoas, que isso realmente contagia uma equipe de função. Tá bom, gente? Então, pensem nisso. Eu sei que vocês têm também os vossos critérios, talvez sejam parecidos com os meus, mas é importante que vocês possam analisar e ver realmente se você está tomando a decisão correta ao escolher o seu capitão. É importantíssimo que você tenha essa análise. E, para terminar, eu vou passar aqui para vocês dois conceitos do que é o poder e a autoridade. A diferença do poder e a autoridade. Então, tem dois conceitos. Olha, o poder, a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade. No caso, de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não a fazer. A autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Então, para mim, não fica dúvida nenhuma. Use da sua autoridade e não do seu poder. porém, não é sempre que a gente vê treinadores que, às vezes, se sentem muito poderosos por serem os técnicos, os responsáveis pelas equipes e ficam ali somente forçando uma situação, obrigando seus atletas a tomarem atitudes que não estão agradando. É claro que a última palavra tem que ser do treinador. Concordo. A última decisão, tática, principalmente, técnica, de escalação de jogadores, tem que ser o treinador. Mas a autoridade é muito melhor você usar a sua autoridade, que é levar as pessoas a fazerem de boa vontade. Você influenciar as pessoas a fazerem de boa vontade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Espero que eu tenha colaborado com vocês em mais um conteúdo. E volto a pedir a vocês que dê o likezinho, compartilhe esse conteúdo, divulgue e se inscreva no canal. Dessa maneira, eu terei muito mais motivação de estar aí preparando mais conteúdos para vocês. Sempre às terças-feiras, às 19 horas. Um forte abraço e muito obrigado. Um forte abraço e muito obrigado. Um forte abraço e muito bom. Um forte abraço e muito obrigado. Um forte abraço e muito obrigado. Obrigado.